Eu vou secar tudo isso em uns minutos. Eu vou secar tudo isso. Chá que tu tomou! Olá, meus queridos. Olá, minhas queridas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Larissa? Tudo bem. Hoje temos uma convidada especial. Ela é de Urives. Que já esteve conosco. É verdade. E hoje de novo. Então, é uma honra. Hoje faremos uma nova lição de um curso de milagres. Bem-vindos a um momento de paz. Vamos fazer uma respiração profunda. Vamos conectar com a nossa respiração. Sentir a presença. Mais uma respiração profunda. Lição 352, o julgamento e o amor são opostos. De um vem todas as tristezas do mundo, mas do outro vem a paz do próprio Deus. O perdão olha apenas para a impecabilidade e não julga. Através disso, venho a ti. O julgamento limitará os meus olhos e me cegará. Mas o amor, aqui refletindo no perdão, lembra de mim que tudo me destes um caminho para achar a tua paz outra vez. Sou redimido quando escolho seguir esse caminho. Tu não me deixaste sem consolo. Dentro de mim, trago tanto a tua memória quanto aquele que me conduz a ela. Pai, quero ouvir a tua voz e achar a tua paz no dia de hoje. Pois quero amar a minha própria identidade e nela achar a memória de ti. O que sou eu? Eu sou o filho de Deus, completo, curado e íntegro, brilhando no reflexo do seu amor. Em mim, a sua criação é santificada e a vida eterna é garantida. Em mim, o amor vem a ser perfeito, o medo impossível e a alegria é estabelecida sem opostos. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o céu onde habita o seu amor. Sou a sua santa impecabilidade, pois a minha pureza habita a sua própria. Agora, o uso das palavras para nós está quase no fim. Entretanto, nos últimos dias desse ano, que juntos tu e eu temos a Deus, achamos um único propósito que compartilhamos. E assim, tu te unistes a mim, de modo que o que eu sou, tu também és. A verdade de que somos não pode ser dita ou descrita por palavras. No entanto, podemos reconhecer a nossa função aqui e as palavras podem falar dela e também ensiná-la. Se exemplificarmos as palavras em nós. Somos os portadores da salvação. Aceitamos o nosso papel de salvadores do mundo, que através do nosso perdão conjunto é redimido. E esse é a nossa dádiva. Assim nos é dado. Olhamos para todos como irmãos e percebemos todas as coisas como benignas e boas. Não buscamos uma função que esteja além das portas do céu. O conhecimento retornará quando tivemos feito a nossa parte. Só nos preocupamos em dar boas-vindas à verdade. São nossos os olhos pelos quais a visão de Cristo vê um mundo redimido de todos os pensamentos de pecado. São nossos ouvidos que ouvem a voz de Deus proclamar que o mundo é sem pecado. São nossas as mentes que se unem quando abençoamos o mundo. E da unicidade que alcançamos, chamamos todos os nossos irmãos e pedindo-lhe que compartilhem a nossa paz e consumam a nossa alegria. Somos os mensageiros santos de Deus, que falam por Ele e ao levar o Seu verbo a todos aqueles que Ele nos envia, aprendendo o que está escrito em nossos corações. E assim mudamos as nossas mentes, quando há o objetivo da nossa vinda, ao qual nós buscamos servir. Trazemos boas-vindas ao Filho de Deus, que pensava sofrer. Agora Ele é redimido. E ao ver as portas do céu abrirem-se diante dEle, entrará e desaparecerá no coração de Deus. O que sou eu? Namastê. 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 Obrigada. Obrigada.